Fala galerinha, beleza joia? Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vê esse vídeo aí Palco do momento, usina São Francisco, SJC Bioenergia, aqui em Quirinópolis Pessoal, é o seguinte, repara a voz não que nem tá feio, viu? O bicho pegou pro meu lado, hein? Só poeira, cara, só poeira, essa JC Bioenergia, isso aqui não é crente de Deus, não, hein? Olha a situação aí Aqui pra descarregar, a gente fica num pátio lá embaixo, do lado da rodovia Aí depois você marca lá, classifica lá e fica lá num pátio lá que a terra chega quase no meio da botina Chega quase no meio ali e tá matando todo mundo ali, viu? Hoje já teve motorista lá que queria trancar o... Que queria trancar lá a balança lá, os portão de entrada lá Pra ver se eles dão ajuda, né? Se eles melhoram alguma coisa, né? Joga uma água lá, olha a situação aí pra vocês terem ideia aí, ó Até parece ser caminhão que veio da terra, da roça, né? Mas não é, lá tá bem pior do que roça Você tá doido, ó Olha aí Feio, menino Garganta tá só o lixo E eu vou mostrar pra vocês ali, ó O problema é que esse caminhão tá aqui Vou tentar fazer uma gambiarra aqui Mas veja bem A gambiarra aqui, ó Tá vazando muito ar Eu entrei aqui debaixo aqui, ó Tava achando que era cuica Mas não é a cuica Quer ver? Você tá doido? Carretinha baixa, menino Essa é baixa, viu? Então, pessoal Aqui, ó Olha o problema aqui, ó Eu achei que era cuica, né? Tinha furado o prato ali O diafragma da cuica Mas não era, né? Era aqui, ó Ó Subitivo De tanto ela esfregar nessa outra daqui, ó De tanto ela esfregar nessa de borracha aqui, ó De plástico Essa aqui é lisinha Aqui não fura tão fácil, né? Mas como ela é meio... Essa aqui é áscara Ela vai, vai, vai até furar, menino E ela é bem reforçada, viu? Mas não tem jeito, né? Vou trabalhar do eixo, né? Que o eixo vai subindo, descendo Vai esfregando aí Até que dá o que deu, né? E vou tentar uma gambiarra aqui pra ajudar Tá? Isso aqui pra me descarregar Puxar a fila Tá acabando com o ar da carreta todinha aí Toda hora que vou puxar a fila Eu tenho que funcionar o caminhão E demora três minutos, quatro minutos Pra encher o balão de ar Pra liberar o... Pra liberar as rodas, né? Senão não vai de jeito nenhum Então não é muito legal, né? Então eu vou fazer uma gambiarra aqui Mas isso aqui, gente É só até chegar no recurso, tá? Isso aqui não é pra rodar dois, três dias Quatro dias Cinco dias Tá? Não é não Aqui é só trocar essa mangueira aqui, ó Ela chama flexível essa mangueira aqui, ó Tá vendo aqui? Tem uma porta aqui, ó No caso, solta aqui Solta lá no pé dela lá também, ó Tem outra porca ali Soltou ali Você tira uma e põe a outra Tá? Como eu não tenho a mangueira aqui agora É caminhão de empresa, né? A gente não anda com... Com peça sobrando Coisa sobrando Na verdade, a gente não pode nem tá mexendo É trocar isso aí Então eu vou fazer uma gambiarra aqui Pra ver se melhora esse vazamento de ar Pra não poder puxar a fila aqui de boa Depois que eu descarregar Eu vou levantar esse eixo daqui Só vou deixar o eixo do meio no chão, né? Levanta aquele outro E levanta o quarto eixo também Aí Acabou o problema, né? Porque de jeito que tá aqui, ó Se essa mangueira estourar Se ela abrir bem o buraco aqui e estourar Vaza o ar todinho Que vai travar essa cuica aqui Ó, o cuicão Isso aqui é O estacionário da carreta Tá? Aquele que você trava ali Que você para a carreta É o estacionário Se ele travar, filho Se você travar, trava a roda todinha Que vai Que a bicha vai sair fregando Vai sair rastando Até no assalto ela rasta Aí vai Rebentar a lona de freio Pode virar S Pode Você pode pôr fogo na roda Portanto o trem vai Entendeu? Vai travar aí E as pastilhas de freio lá As fibras, a lona de freio Ela vai fregando aqui até Vai virar aquele trem, né? Ou vai rastar o pneu Ou vai acabar com o freio E pode ser que você põe fogo Na roda por causa disso Então eu vou fazer um gambiarrinho Aqui e vamos ver se dá certo Se esse vídeo for pro ar É porque ajudou Porque deu certo Senão eu nem mando ele Positivo? Aguenta aí Ah, tá A gente vai mostrar pra vocês aqui Borracha, viu? E aí O que vocês acham? Deu certo ou não deu? Chama, fi Quem faz gambiarra é nós, doidinho Uhul Chama É de olhinho da gambiarra, fi Ó Já liberou o freio Já liberou, hein? Se ele quiser sair agora Já podia sair, hein? Positivo? Ê, galerinha Quem faz gambiarra é nós, doidinho Ó aí a cor do motorista, fi Tem hora que não tem jeito, viu? Tem hora que não tem jeito, fi Aí, galerinha, ó Borracha, fi Borracha Essa borracha de De câmera de ar De caminhão Ou de carro mesmo Positivo? Enrolei bem ali Eu comecei Pra frente do buraco, né? E vim enrolando, enrolando Até chegar no buraco Aqui eu Enrolei com bastante Força mesmo Aí enrolei até mais pra cá Travei ela bem travada aqui, né? E olha aí Vocês veem aqui, ó Aqui também logo, logo vai furar, ó Vai demorar muito Tá vendo aí? Logo, logo vai furar também Vocês tinham que fazer alguma proteção aqui, né? Pra proteger aqui Uma da outra, né? Mas não faz, né? O mecânico e o dono de loja de peças Querem faturar, né? Positivo? Vou lá na frente lá Vou mostrar pra vocês Como é que tá o balão de ar lá do caminhão Se encheu ou não encheu E aí nós Encerro o vídeo aí pra vocês verem, tá bom? Então sempre que vocês quiserem ver Lanzamento de ar, gente Tem que entrar debaixo da carreta Não tem jeito De preferência Você para no posto, né? Na valeta Entra dentro da valeta lá Que você mexe direitinho aí Olha, você mexe nas mangueiras Vê onde tá furado Se é na cuica Geralmente quando é na cuica Atrás da cuica ali Tem um buraquinho ali, ó Você tampa ele Você vai ver que tá vazando ar ali Só que aqui na chegada Eu já escutei o barulho aqui, né? Porque eu mexi aqui na mangueira Eu sabia que era ela De tanto ela esfregar aqui, ó Positivo? Vamos embora lá no painel do caminhão Ver como é que tá Você tá doido, menino? Quem faz gambiar é nóis, doidinho Rapaz, do céu Tá sem voz de nada, moço Ó, bichão, hein? Vê o bordosão com o painel de LED aí Na rodagem é nóis, hein? Chama, grandeleiro Vamos ver, vamos ver Positivo? Ali, ó A hora que ele encheu mais um pouquinho ali, ó Já libera A hora que esse de baixo aqui, ó Chegar aqui no No verdinho ali, ó Já libera Não encheu completamente Mas, porém, liberou o freio Nem vocês ouviram o barulho lá Porque liberou o freio Ou seja Gambiarra Bem-sucedida Positivo? E da onde que eu tirei a borracha aqui, ó? Olha aí Da onde que eu tirei a borracha aqui, ó Do bambu, né? De tirar a lona Cê tá doido Tem que arrumar a outra agora Pra pular, né? Pra ficar bom Olha a cor desse caminhão, gente Cê tá doido, hein? É isso aí, galerinha Beleza, jóia? Diretamente Usina São Francisco Usina SJC Bionergia Mesma coisa Não muda nada Tem dois nomes aqui Beleza? Patelinha de vocês aí Deixa o like aí Pessoal, compartilha esse vídeo aí Pra ajudar nós aí Camina aí rumo aos Quatro mil inscritos Quatro Vamos virar quatro cada aí, gente Compartilha aí Pra ajudar nós aí Compartilha no status No Facebook Beleza? Vamos dar uma força pra nós aí Ajudar o amigo caminhoneiro aí Que tá trabalhando aí Ralando aí, ó Na arganta tá só o lixo Por causa desse lugar Daquele pátio que tem lá embaixo O pátio de terra Que a terra lá sem mentira Dá uma altura sem Você passa o caminhão devagarinho Dez por hora Levanta aquela nuvem de poeira Ninguém aguenta, caramba Hoje tinha o motorista Querendo trancar lá A balança lá O portão de entrada Pra ver se eles davam um jeito Jogavam uma água lá Uma vinhaça, né? Ah, não foi? Meia horinha Chegou um caminhão pipa lá Pipa não Esse caminhão de vinhaça aí Vinte e cinco metros Aí foi ao goar o pátio lá Banheiro Ontem à noite não tinha água Nos chuveiros Cortaram os fios Nos chuveiros Só dois banheiros O pátio tem uns Oitenta caminhão ou mais Só dois banheiros Dá fila pra tomar banho Ali de noite Entendeu? Você vai pegar a nota Pra descarregar Tem que ficar na portaria Lá no De cachio Nem bobo Bem a hora Uma hora Pra pegar a nota Pra poder descarregar Eles não dão um peijo Pra chamar Não tem um alto-falante O motorista tem que ficar ali Que nem bobo ali Comendo poeira Passando caminhão Levantando poeira Descendo a porta ali Da guaritinha ali Esperamos Ia pegar três notas E chamamos pra chamar Motorista tal Motorista tal Fulano Entrega as notas Depois de uma hora Chama mais três Por aí Entendeu? Então não é fácil não Vim O lugar aqui é doído É doído Olha a situação do motorista aí Você tá doido Caramba bicho A garganta tá ruim Acordei três vezes Essa noite Nariz entupido Tudo Mas No fundo Vale a pena Você tá doido Então até o próximo vídeo Tudo de bom Tchau Obrigado Deixa um like Deixa um comentário Pra nós Quem conhece Já veio aqui Nessa usina São Francisco Cusina São Francisco De Quirinópolis Com o SJC Bioenergia Beleza? Compartilha o vídeo Pra ajudar nós aí Tá bom? Deixa o like aí Não é inscrito Clica aí Na telinha aí Desse lado Vai desse lado Dê o nome aí Se inscreva-se Aperta aí Se inscreve Ativa o sininho aí Pra receber novos vídeos E ajuda nós Tá bom? Até o próximo vídeo Tudo de bom Tchau Obrigado Galerinha que acompanha Todo dia nós aí Um salve de vocês aí Até a próxima Tudo de bom Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau